Como sempre, a prova do crime, Mindflow. O que está escrito aqui em japonês? Isso aí é um símbolo que chama Chi. Oki, em japonês, em chinês. O pessoal conhece bem. É uma tradução aproximada que no Brasil seria Energia. Ele é relacionado com Energia. Olha que chique. Então, aqui está o novo disco do Mindflow, Energia. É isso ou não? Errado, né? O nome do disco é outro, né? Exatamente, exatamente. Mind Overbody, novo disco do Mindflow. E é engraçado que... Como é que é esse lance, Danilo? Vocês já estão saindo num grande esquema, né? Vocês começaram lançando o primeiro disco lá fora já. E esse aqui também está saindo por que gravadora? Uma gravadora gringa, não? Esse aí, assim, pela primeira vez, assim... Pela primeira vez, né? Segunda vez, né? O segundo disco. Primeira vez a gente conseguiu lançar ele pela Heaven Cross, que é uma... Heaven Cross Records, que é uma gravadora espanhola. Que, felizmente, ela deu um suporte pra gente no começo. E esse aqui, no Brasil, a gente está lançando totalmente independente. Ah, tá. Mas tem um sistema de distribuição internacional ou não? Sim, sim. A gente continua com os trabalhos com a Heaven Cross lá. Ela, internacionalmente, é ela que cuida, assim, do que diz respeito a gente lá fora. Mas aqui no Brasil, a gente está fazendo o trabalho a gente mesmo. E há uma cobrança maior por vocês já começarem, já num esquema grande? Até o Sepultura começou com uma gravadora independente do Brasil mesmo. Vocês já começaram, já. Sim, sim. É que, assim, a realidade hoje é diferente. Então, quando a gente gravou o disco, até porque, como as músicas são em inglês, tem aquele negócio da globalidade. Então, a gente mandou bem, bem, assim, sem pretensão nenhuma. Vamos mandar lá pra fora, vamos mandando, vamos mandando. E, felizmente, a gente recebeu várias críticas boas, né? Isso mesmo antes de ser lançado. E a gente recebeu várias propostas legais. E essa gravadora resolveu abraçar o trabalho, né? Felizmente, a gente pegou uma equipe muito boa lá. E eles trabalharam de uma forma bem legal, né? E isso fez com que a gente criasse um bafafá aqui, né? É claro, aquela coisa lá fora também, chega aqui. É, não é uma coisa legal, assim. Pelo tamanho da bateria que o Rafael trouxe, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu só vi uma peça que ele não bateu aqui. Aquele surdo ali, acho, ali e tal. Isso aqui eu fiquei esperando e tal, na última música, ele deu um toque. É porque eu tinha um baterista que era muito ruim. Ele comprou uma bateria assim porque assim ele não errava. Onde ele batia tinha uma peça, entende? Ótimo. Olha, não sei... É por isso que o Rafael estava batendo assim? Seria uma das razões, né? Sem dúvida, Clemente. Você estudou no Sousa Lima, né, Rafael? Estudei, estudei, estudei... Três vezes, né? Estudei bateria com vários professores, desde o Iva Buzi, que é o Carlos Ezequiel. Eu e o Rodrigo também fizemos produção de áudio lá. E sempre buscando aprender com quem estiver ensinando bem por ali. Lá é uma boa referência. O Ivan te ensinou o que, além de sair agarrando a mulherada por aí? Não, essa parte aí eu não cheguei a aprender não, porque já não interessava pra mim tanto, né? Mas, bom, não porque não me interessa, mas é porque eu tenho namorada. Eu não falei nada, eu sei o que você está falando. Mas rock and roll sabe que tem que aprender essas coisas também. Mas esse disco é legal, ele tem um encarte aqui cheio de cards. Abre pra mim, já que você está sem microfone agora, né? É, né? Então, nós temos aqui um Digitray, um Digipec duplo. Ah, isso é um Digipec? O que é um Digipec? Digipec é essa caixinha diferenciada de papelão. Ah, isso é o Digipec? Sim, sim. Parece que fosse uma caixa de papelão. Ou seja, ou seja. Ai, que legal. Não, o que eu gostei foi isso aqui, ó. Mostra pro público aqui. Ok, ok. Então... Quem fez esses desenhos aí, todos? Isso aqui foi um amigo nosso, o Ricardo Trolla. Pode mostrar pra câmera lá. Aqui. Isso aqui foi um amigo nosso, o Ricardo Trolla, que fez. É um encarte especial, ele foi feito por uma música. Pode ir abrindo, Danilo. Contar a história. É um curso de... Como se eu portar na frente. Diante das câmeras, vocalistas e tal. Eu cobro baratinho, mas não. Eu sou muito egoísta, cara. Isso. Aí, tá prendendo? Aí! Abriu, Rodrigo. E abriu. Peraí, ó. Vamos ver se o Rodrigo... Se o Rodrigo seria um bom vocalista. Por favor, Rodrigo. Quer ver o que tem? Aê! 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 Isso aqui é uma história em quadrinho, que conta a música número 8, Follow Your Instinct. Então a gente fez uma história em quadrinho, e dentro dela tem um jogo. Ó, que legal. É um jogo, um arg, que é uma espécie de uma conspiração, assim. Então tem várias pistas espalhadas pelo... Não só pela história em quadrinho, mas também por todo o CD e até pelas músicas. Então tem bastante gente no Orkut, no nosso site, discutindo essas pistas. Então todo mundo se torna um investigador à procura do serial killer aqui. Ó, que legal. E ganha prêmio? Ganha prêmio ou tô nessa? Ganha carro, guitarra? Tem... É surpresa, né? Sempre é surpresa. Tem que participar porque quer descobrir, né? Sacanagem, né? Então tem até um portal no nosso site, lá o www.mindflow.com.br, que tem uma parte especial do site, que é voltada pro jogo. Então o pessoal se cadastra lá e pode trocar pistas, ou tentar um enganar o outro, porque quem chegar primeiro vai ter uma vantagem, né? Que legal. É isso aí. Que sacada, hein? Ô Danilo, esse lance do prog rock, né? Ele tá voltando com uma força grande, né? Assim, o rock progressivo chegou a ser tido como música chata, né? Uma época chegou a ser tido como uma música revolucionária na década de 60, porque quebrava todos os vários padrões do rock e tal. E hoje em dia, como é que é o rock progressivo? Eu acho que ele continua do mesmo jeito, né? Quem faz música progressiva sempre se busca quebrar barreiras, quebrava... Opa! Opa, tô destruindo o disco aqui e tal. Como bom punk, né? Um disco de rock progressivo, tô... Faz favor, monta de novo pra mim, Rodrigão. Então, o pessoal que faz música progressiva sempre tenta fazer coisa diferente, assim, quebrar barreiras, né? E eu acredito que tá funcionando da mesma forma, né? Da maneira que ele teve aquela saturação dos anos 80 e tal, né? A coisa ficou mais simples, né? Veio... Na verdade, o Yes e o Rush conseguiram tornar o rock progressivo uma música pop, né? Pra rádio e tal. Hoje em dia, por que tantos jovens gostam de rock progressivo? É por esse elemento pop ou pelo desafio de se tocar? Bom, eu acho que tem de tudo por aí, né? Você pode encontrar gente que gosta por diversas maneiras. Por causa da quebradeira, por causa dessa inconstância, né? De climas e tal. E também por causa da complexidade e tal. E o pessoal que gosta da música mesmo, né? Que curte viajar nessas cores que a música passa e tal. Isso aí é uma coisa que atrai bastante gente também. E é uma coisa cíclica, né? O negócio vai e volta. Vai e volta de novo. Vocês tomam drogas também, não? Olha aí. Oh, mamãe! Pô, eu ouvi falar que na turnê internacional você ia levar um cabeleireiro especialmente pra te acompanhar. Ah, não preciso disso, não. Tô brincando. Mas como é que é essa turnê, Ricardo? Começa quando? Vocês vão pros Estados Unidos? Vocês vão pra onde? Ah, em julho a gente tá confirmado num festival lá no Texas, em Houston, Texas MadFest. E de lá, depois a gente vai fazer uns cinco, seis shows por ali e depois a gente vai pra Europa. Vai tocar em Inglaterra, Noruega. E depois a gente continua a turnê aqui no Brasil. A gente deve ficar uns três meses fora, fazer Estados Unidos e Europa. E vamos lá, né? A gente vai tocar num festival bom também lá. Lá na Inglaterra, o Bloodstock. Que legal. É a primeira vez nos Estados Unidos, não? Nos Estados Unidos, sim. A gente já tocou na Espanha em 2004, logo quando lançou o CD. E já tocou na Coreia do Sul também. Mas pretendemos voltar pra Espanha, né? Mas nos Estados Unidos é a primeira vez. O mercado americano é mais difícil mesmo? Porque o europeu é mais receptivo e o americano inventou o rock and roll e é meio... Esse novo álbum nosso tá tendo uma boa aceitação por ali. Tá sendo um ótimo mercado pra gente. Só que realmente a entrada é mais complicada. Que o europeu, como você disse, é mais receptivo. Eles querem mostrar logo novidade. E o americano tem mais barreiras. Só que lá é um mercado ótimo. Ainda mais pro rock e cantado em inglês, né? Legal. Eu vou provar agora que o Mad Flow usa um músico... Cadê o Rafael que tava aqui atrás? Olha, cara. O que é isso aqui, cara, Rodrigão? Sumiu. Mas o que você tá usando aqui, ó? Ah, isso tem alguns efeitos que a gente solta nas músicas. Então o Rafa fica escondido aí atrás soltando. Olha ele lá. Ah, ele ali, ó. Ele saiu da posição dele. O que é isso? Seria um sampler? Você usa uma música pré-gravada, é isso? Não, a gente tem algumas introduções de música, gritos. Sempre efeitos sonoros. Não é nada musical, assim. A gente sempre tenta... A gente já no estúdio, a gente já grava pensando que a gente tem que reproduzir tudo ao vivo. Então todas as notas musicais, tudo, a gente se preocupa em fazer ao vivo. Então, mas tem efeitos como grito, voz de outras pessoas, textos, aí são soltados pelo efeito. Ou seja, pra recriar o mesmo clima que tem no disco, né? Então tudo que a gente tem no CD, quem ouviu o CD vai escutar ao vivo. Ó, que chique. Eu nem consigo reproduzir. Minha banda tem quatro caras, a gente não consegue reproduzir o que a gente faz no estúdio, cara. E não tem nada de novidade. E agora? Então, o primeiro show no Brasil vai ser quando? No Brasil? A gente pretende... Dia 13? Dia 13 agora, em Campinas, né? Sim, sim. Dia 13 a gente vai estar em Campinas e vai continuar fazendo shows pelo interior e sul. Até metade do ano, né? Quando vier essas datas internacionais e tal, a gente vai passar pra lá. Mas até lá a gente vai estar fazendo trabalho aqui. Tá nervoso, Daniel? Não, não. É que eu sou tímido mesmo. Eu cheguei atrasado. Não, assim, nervoso por começar a chegar, agora ir pros Estados Unidos pela primeira vez. Porque, na verdade, agora vocês vão pegar uma lacuna aí que, de repente, Sepultura. Várias bandas brasileiras deixaram uma brecha agora aí pra vocês, né? Um caminho já... Uma estrada pavimentada, né? Vamos dizer assim. Como é que é se representar o Brasil lá fora? É complicado? É uma responsa do caramba, né? Realmente, realmente. Você tá representando o seu país, é animal pra gente, né? Que é brasileiro, pô. E sabendo que lá, assim, o músico brasileiro é sempre visto bem, assim, né? A experiência que a gente teve, assim, lá fora sempre foi muito boa, né? Quando você falava que era músico brasileiro, os caras te tratavam de outra forma. Isso aí é muito legal, ok? Pra gente é um prazer enorme. E pra lá, tal, responsabilidade. Boa, legal, hein? Então, parabéns. Boa sorte, boa viagem pra vocês. Mind Flow, eu vou me preparar pra acompanhar você nessa turnê. Comprei até uma peruca pra ninguém desconfiar que eu não toco prog rock. Vai ficar bonito. Você garante, não? Pô. Nossa, é diferente mesmo. É isso aí. Estúdio Show Livre, Mind Flow. Fui. Tchau. 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 Tchau.